O que foi a corrida? Algum pequeno acidente, danificar o carro, alguma coisa assim, prejudicar mais ainda a corrida, mas graças a Deus foi uma corrida bastante tranquila, mesmo largando lá atrás, deu para desviar bastante as batidas, então, nono lugar, foi muito bom o resultado largando em último. Pensando em campeonato, acho que a gente tem que estar sempre aí nessas posições e acho que é onde a gente estaria se não tivesse tido problemas nas outras etapas, então, eu estou muito contente de estar voltando a essas posições, mas a gente aprendeu bastante, como toda corrida a gente está aprendendo e tirar lições para o ano que vem vir aqui muito mais forte. E ainda tem mais uma etapa esse ano, então, a gente aprendeu bastante coisa para cá, dois carros entre os dez primeiros, ótimo resultado, estou bem feliz com o sétimo lugar na Clássica do Campeonato TV. Obrigado. 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 Obrigado.